Sousa, na Paraíba, é conhecida no Brasil inteiro por suas famosas pegadas de dinossauros. São centenas de pistas de dinossauros carnívoros e herbívoros encontradas em várias localidades da região. Algumas dessas pegadas podem ser vistas no Parque Vale dos Dinossauros, considerado um dos sítios paleontológicos mais importantes do país, também reconhecido no mundo pela sua relevância paleontológica. Apesar da grande quantidade de pegadas encontradas em Sousa, até então nenhum osso de dinossauro havia sido descoberto na região. Nosso artigo, recém-publicado na revista Creatures Research, começa a mudar o conhecimento sobre os dinossauros da Paraíba. Ele dá a primeira identificação mais precisa para os dinossauros produtores de pegadas que habitaram a região no passado. Em 2014, o osso descrito pela nossa equipe foi descoberto por um morador local, o Sr. Luiz Carlos Gomes. O material foi descoberto por ele em um sítio paleontológico já conhecido, descrito pelo ilustre padre paleontólogo Giuseppe Leonardi, um ícone dos estudos com pegadas fósseis da região. O Sr. Luiz Carlos, após descobrir o osso, que ainda estava inserido na rocha, postou uma foto do mesmo na internet. Um dos membros da nossa equipe encontrou essa foto por acaso, enquanto pesquisava artigos sobre a região. Prontamente entramos em contato com o Sr. Luiz, sabendo da importância da descoberta. Por meio de uma colaboração com a Secretaria de Turismo do município de Souza, o material foi resgatado e levado para estudos na Universidade Federal de Pernambuco, em Rússia. E há mais ou menos um mês, esse material voltou para Souza, onde a partir de então deve ficar em exposição para o público no Museu Parque Vale dos Dinossauros. Por meio de um estudo comparativo, foi possível reconhecer que o osso encontrado, uma fíbula, um osso da perna, pertencia a um titanossauro, um tipo de dinossauro herbívoro de um grupo popularmente conhecido como pescoçudo. Os titanossauros incluem alguns dos maiores dinossauros que já caminharam sobre o planeta Terra, como o argentinosauro, que chegava a ter mais de 30 metros de comprimento. O dinossauro encontrado em Souza, todavia, ele era pequeno, tinha apenas 1,40m de altura até o quadril e não devia ter mais que 5,5m de comprimento. Uma análise histológica detalhada, entretanto, realizada pela nossa colega, doutora Anu Surya Shinzami, da Universidade do Cabo, na África do Sul, revelou que o fóssil encontrado pertencia a um dinossauro juvenil. Isso quer dizer que o animal, quando morreu, ainda não tinha atingido a sua vida adulta e nem o seu tamanho completo. Ele deveria crescer muito mais ao longo de sua vida. Observando pegadas de pescoçudos da região, inclusive, nos leva a crer que ele poderia até dobrar de tamanho. Esse estudo tem relevância internacional, pois trata-se do registro ósseo mais antigo do titanossauro da porção central do grande paleocontinente kunduana, que é o supercontinente que, durante a era dos dinossauros, reunia a África, Antártica, América do Sul, Índia e Austrália. Esse é também o osso de dinossauro mais antigo do Cretáceo do Brasil. O dinossauro em questão teria vivido aproximadamente 156 milhões de anos. Tudo indica que o material encontrado pertence a uma espécie inédita para a ciência. Esse novo titanossauro, porém, não recebeu um nome formal ainda, pois consideramos que é necessário mais material para descrever uma nova espécie. Por enquanto, apelizamos o bicho apenas de Souza-Titã, que quer dizer o Titã de Souza. Mais pesquisas devem ser realizadas na região em busca de material ósseo. Esse registro abre uma nova janela para as pesquisas paleontológicas em Souza e, com certeza, deve atrair mais visitantes para a região, tanto paleontólogos como turistas. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Tchau, tchau, tchau.